Ela monta outro em meu lugar Sabe a boa não vira ole 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 Sabe a boa não vira ole 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 Agora sim Ela monta outro em meu lugar Quero ver de peça o meu amor Se chegar depois do sol raiar Ela monta outro em meu lugar Ela monta outro em meu lugar Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alá, 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 alá Quem sabe? Mande água pra ioiô Mande água pra iaiá Alá, meu bom alá Alá, alá, oh, oh, oh Fazer calor Atravéssemos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alá, alá, oh, oh, oh Fazer calor Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia lhe incomoda Venenosa, é, é, é Preva, venenosa, é, é É pior do que cobra, casca, vel, seu veneno é De longe não é feia Tem voz de uma sereia Salve a Bahia, senhor! Axé! Aquele salve pra todas as escolas Todas as bandas percussivas da Bahia Todo dia, mesmo dia, a vida é tão tacanha Nada, tudo, sombra, som Tem que se esconder no escuro quem na luz se banha Vou debaixo do farol Nessa terra dor é grande a ambição pequena Carnaval é futebol Quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena É que serve de farol Existe alguém em nós Tem muitos dentre nós e ação Que brinda mais do que eu sou E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Tudo no fundo de você de mim Que brinda para quem quiser ouvir Quero ouvir todo mundo aí Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Encontrei uma garida perfumada Vou mudar a barruzada Vou também te encontrar Seu olho já me espionava Indo pra te embalada Pra me ver te embalar Encontrei margarita perfumada Como tava risada Vou também te encontrar Seu olho já me espionava Indo pra te embalada Pra me ver te embalar Margarita no charro Margarita no bairro Eu não sei se eu fico aqui ou se eu vou pra aí me jogar com vocês Dá vontade, hein? Eu fico conto! Bora fazer a coxa! Vai ganhar um acabalgante Vamos recolher! Vai, vamos, possui! Não, cabeça, não, cabeça! Eu fiz aqui tudo que os olhos eram de vez Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens serão o inverno e outros o verão Como todos caem dos cercos no solo da minha mão Temeram entre cabeças a ponta do esporão Olhar no nome e o medo da solidão Envenenando meu companheiro, desacato cantador E desemboca no primeiro assentio Explode, explode, explode É quando o reino sacode a cabeleira A cansa toda vermelha O olho cego vagueia procurando É quando o reino sacode a cabeleira A cansa toda vermelha O olho cego vagueia procurando Quem é que tá preparado aí pro melhor carnaval do mundo? Quem é que tá preparado? Levanta a mão e dá um grito Que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trilho Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mim E ele tem mesmo o seu coração E ele tem mesmo o seu coração E ele tem mesmo o seu coração Sobe, sobe, sobe É o seu coração We are Lord of Canapa, we are Bahia We are Canapa, we are, we are Bia We are, we are Lord of Canapa We are Bahia, Bahia, Bahia Eta! Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro Depois, se joga! Barzeiro, barzeiro Barzeiro, 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 barzeiro Barzeiro, barzeiro Barzeiro, 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 barzeiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro Te mete, te joga E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu Eu falei faraó E faraó Olha a cama ou louto pelo rio E faraó Pirâmida, parte do Egito E faraó Orquestra da Rebentão E faraó E mara, 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 maravilha, ê Egito, Egito, ê E mara, 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 maravilha, ê Egito, Egito, ê Faraó 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 Feiro de vida infinita do universo É dominante Esquema mitológico Tem, a dia quente, velha, grande Vem, Rogério? Vem, Rogério, também Vem, meu amor Vem, com calor Vem, com calor Vem, meu amor Vem minha flor, vem sem pudor E seus braxos me matam Dieta do agreste, lua cheia de tensão É lua estrela, nuvem carregada de paixão Dieta é fogo ardente, quem manda o coração Seu amor mata a gente, mas que sobe o despertão Quem sabe, quem gosta de dança de merengue, música latina É ele o estivador Seu swing é o suor Toda negra faz amor com ele Toda branca tem maior tensão Areia de confusão na pele Tem que jubiaba ser proito Por isso, chan, 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 gente Que a gente se compreve cheio de alegria A praça e o poeta Fabrício, bota a guitarra baiana No corredor da história, vitória latinha Viva a guitarra baiana Viva a guitarra baiana Viva a guitarra baiana O povo correio, o alixeiro Meu mensageiro, essa mensagem de amor Leva no mico que eu aqui fico cantando É pra espantar essa tristeza que é certeza do amor Mas o povo correio, esse casal lhe conto Pensa que ponto que chega Meu coração, o que me mostra Pensa que ponto pra mim seria assim a melhor